Não é possível, cê foi mesmo, cê só pode ter perdido o medo Não, eu não falei que deixava, cê passou por cima da minha palavra Agora cê quer meu perdão, dizendo que foi erro de comunicação Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa Soltaram o namorado numa cesta Eu falei, não, tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá Mas eu tava morrendo de raiva, será que cê não viu um não grandão na minha cara? Eu falei, então, tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá Mas o vai lá de toda namorada é um vai, cê vem, cê me paga Não vai, cê vem, cê me paga Agora cê quer meu perdão, dizendo que foi erro de comunicação Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa Eu falei, não, tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá Mas eu tava morrendo de raiva, será que cê não viu um não grandão na minha cara? Eu falei, então, tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá Mas o barato toda namorada é um vai, cê vem, cê vem, cê me paga Vai, cê vem, cê me paga Vai, cê vem, ei, 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 ei Eu falei, vai lá Será que cê não viu um não grandão na minha cara? Eu falei, então tá Eu falei, eu falei, vai lá Mas tu vai lá de toda namorada Vai, você vê que cê me paga Vai, você vê que cê me paga Eu falei, vai lá E não é que cê foi mesmo, seu danado DJ Vitor, bate forte